Olá galera, tudo bem com vocês? Luiz Cagnoso falando de LTMotovlogger. Opa, cuidado golinho. E esse fica ai no cantinho. Falando aqui em Farropilha, Rio Grande do Sul, Brasil, Serra Galuxa. Primeiro, antes de mais nada, um abraço para os amigos e amigas do canal. Um abraço para você também que está chegando agora. Ou você que não é inscrito, talvez nem conta no Youtube tenha. Cuidado com a esquina aqui galera. Isso, é bairro mas tem movimento também né. Voltando aqui da casa do Alex, a gente veio pegar uma encomenda ai com ele. Então, quero aproveitar, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Vamos lá, vamos mandar um salve para o Alex Barbosa. Descendo da Cava 7, para o Fábio Parini, Descape do Cerrado, Motoclog né. Para o Lisandro da Luz, para o Monte e o Moritides, para o Bigode R3. Para o Marcelo Faria, MF1000. Para o M Sousa 081, de Jacareí, São Paulo. E para o Alex Dex, meu amigo, de longa data. Galera assim ó, eu já quero explicar, depois vou repetir né. Que é que nem todo mundo vê todo o vídeo. Você sabe, a gente não consegue mandar salve para todo mundo. Então vamos lembrar para alguns que a gente vai lembrando. E assim, se faltou alguém, desculpa tá. Não vai dar para mandar para todo mundo. Deixa uma mensagem, deixa um comentário que a gente manda. Bora! Galera do grupo Amigos de Motovloggers. O Michel Motovlog 46 de Arapiraca, em Alagoas. O Isaías FMV, de Fortaleza. O Nico VTR, de Luzerna, Santa Catarina. O Severino, do canal Relax na Moto. Salve! Salvo também para o velho amigo Marcos Werneck. Também para o pessoal de Alagoas, hein. O Carlos, motoca missosa. Vamos junto. O Antônio, estilo duas radas, Alagoas. O Jean Coelho, Jean Juí. O Adenilson, Zona Sul SP. E o Joel, do canal do Joel. Também, lembrando de algumas pessoas que tem comentado com bastante frequência. E, de novo, né pessoal? Vamos ver o tempo de vídeo aqui. 2h30, tá? De novo, o salve, sinta-se todos os serviços, essa palavra, salveados. Não fiquem bravos com o Tio Lu, tá? Vou mandar para alguns então aqui. Se você não está nessa listinha aqui, porque realmente não tem como mandar ou lembrar de todo mundo. Para o Russo MT, para o Skywave 400 LTD ABS, de Japão. Fofão 80. Um salve para o Samuca FZ. Um salve especial também para a Lar do Celar e a Alica, aqui de Caxias do Sul. Também para o MDS, o Max Silva Motovlog, tá sempre lá no nosso canal. Para o nosso amigo de Pernambuco, o Alexandre XRE300. Para o canal da Jane Uchoa. Para o canal do Marking Rocha. Opa! Cuidado, carretinha! Cuidado! Isso! Bem de boa! Eu te vi de longe, não te preocupa. Canal do Marking Rocha, então. Essas histórias de carros antigos. Pessoal do Jacaraí, claro, o BIN 83 colou um adesivo meu. Lá numa cidade lá perto, num lugar bem bacana, cheio de adesivos pessoal de moto. Vamos dar uma cortada aqui e a gente volta, pessoal. Voltando, abriu o sinal. Tava falando do BIN 83, do David Bagatini. do Under 10. E seguindo aqui. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. para o Rafa Gamer, para o EVT 987, para o Alisson Motovlog, para o Barba da Bandit. Aquele salve também, para a Débora Gondin. Vamos junto! Chegando no sinal, aquele salve para o Napista Motovlog, para o Pastor Motovlog, para o Reis 46. Opa! Já abriu! Beleza! Para o Janderboy, para o Barbosa, o salve para o de Boncamar e para o Renato Moraes. Como falei, galera, foi só um salve para os que comentaram mais recentemente, para alguns. Agradeço todos os outros que estão no nosso canal. Vamos por aqui. Vamos pegar a direita aqui e vamos em direção ao centro da cidade. Isso aí. Mas assim, sintam-se todos... Você tem essa palavra salveados, ok, galera? Todos mesmo. E esse vídeo deve sair bem pertinho da virada do ano. Então já aproveito também para mandar um bom fim de ano para todo mundo. Cuidado nessa esquina. Vamos lá! Vem contigo! Vamos agora pegar aqui e dobrar à esquerda. Uma curva bem fechada. Oh, 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 oh! Calma aqui no táxi. Tá bom! Chega por enquanto. O centrão aqui tem que andar bem mais devagar. Ok, galera? Então eu não vou me estender de novo. Desejando um Feliz Ano Novo a todo mundo. Com principalmente muita saúde. Que os sonhos de todos se realizem. Um abraço de Luiz também ao CLT Motovlog. Fui! Olá! Olá! Olá, какой? Uma transmissão. Toda é uma coisa28jos. Toda é? Um mapa... Todos os writer 모양es... Não us EUYES Um mapa! anzi ändão! Protegação e suction,